Eu tava curioso com uma coisa, faz a sua. Jogador pode fumar maconha? Pô, as ideias, mano. Não, não, mano. Não, é sério, é uma pinacuta. Vinha, porque tipo assim... Não, o mais você falou, né? Não, vinha. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Mano, eu faço live. Ué, gente, vinha. Não, 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 não. Mas tipo assim, é porque não é que pode. Não é que pode. Por exemplo, deixa eu explicar. Tipo, se fumar aparece naquele exame lá, não sei o que. Nossa, é, tem o DOP. Ah, tá, entendi. Foi isso, viado. Aposto que eu gostaria de muito isso, tá? Não, o DOP é esse negócio que o Gabigol agora caiu, pô. É, sim, é isso aí. Não pode fazer nada, tipo, nenhum tipo de coisa ilícita. Até remédio pra dor, tem remédio pra dor, injeção, essas coisas que caem, mano. Caralho, né? Tem pulmada de tatuagem que cai, que não pode, tá ligado? Caralho. Tipo assim, se você vai fazer uma tatuagem, tem uma pulmada ou uma cicatrizante que vai fazer, você passa e você vai fazer o exame, cai? Até que você explica que foi a pulmada que você passou, né? Ih, nossa senhora. Aí dá um trabalho que só. Vocês tem que perguntar pra equipe médica, né? Do time, né? Falar, ó, vou tomar tal curso. Nesse dia agora eu tomei... Tá vendo como a pergunta foi boa? ...um arranhão no rosto. Caralho, é mesmo, né? Surgiu um assunto já, né? Tomei um arranhão no rosto, aí eu tinha que passar pulmada. Aí antes de eu comprar a pulmada, eu mandei pra doutora, tudo. Falando, ó, essa aqui pode, não pode. Caralho, isso é pior, mano. Agora, desculpa até um pouco, que você falou que é casado e tomar um arranhão no rosto. Não, no treino, né? Ah, tá, desculpa. Porra, futebol é contato, né? Não, inclusive eles falam assim, o nó que eu tomei começou a sangrar. Aí os caras falam, ixi, o nó que você chega no vestido já manda foto pra mulher na hora. Mano, eu cheguei correndo aqui, amor. Foi no treino. Caralho. Se não ficar antes, que abrir a B. Pode não. Mano, mas isso aqui, é sim, ele é... Eu faço aquela pergunta que muita gente não tá de fazer, mas não faz, entendeu? O quê? Tipo essa que eu fiz agora. Não, ele é assim, ó. O tic-tac, ó, raciocinou, sai. Tem que ver a quantidade de merda que ele fala na live, fala lá em casa, fala pros outros. Não, mas de graça. Tchau, tchau.